Empréstimo consignado do Auxílio Brasil para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Várias pessoas têm me feito a seguinte pergunta. Doutor Jefferson, o presidente Bolsonaro já publicou no Diário Oficial da União as regulamentações. Então, quando que nós, beneficiários do Auxílio Brasil, vamos poder pedir esse empréstimo consignado? Outra coisa, quanto que nós vamos poder solicitar de empréstimo consignado deste bendito Auxílio Brasil? Não é, meu amigo e minha amiga? Então, se vocês desejam se manter informados e saber de tudo nos mínimos detalhes, vocês estão no canal certo. Por isso, eu peço com enorme carinho. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para sempre receberem os melhores conteúdos aqui na plataforma do YouTube. E se você também ainda não faz parte da nossa família lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo. Está aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Entendido aí? Aqui quem está falando é, doutor Jefferson. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Um vídeo explicativo. Pois bem, meu querido. Pois bem, minha querida amiga. Prestem muita atenção. No dia de hoje, foi publicada no Diário Oficial da União A regra, a regulamentação do empréstimo para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. A tão sonhada regulamentação, não é? Porém, como eu sempre havia dito para vocês em todos os vídeos que eu gravo aqui para você em relação ao empréstimo consignado. Existe um procedimento a ser seguido. Existem regras a serem seguidas. Eu sei que está demorando muito e, de fato, está demorando muito. Quando é em prol do povo, demora milhões de anos. Quando é para beneficiar deputados, senadores, presidente, governador, quem quer que seja, é no estalar de dedos. Não é assim que acontece? Mas antes de começarmos aqui, vocês lembram que eu sempre avisei a vocês, pessoal? Não tem data certa de quando vocês poderão pegar esse empréstimo consignado. Galera, é o seguinte, o presidente Bolsonaro vai assinar autorizando o empréstimo consignado, depois ele vai liberar as regulamentações e o Ministério da Cidadania ainda vai ter que fazer um decreto, uma complementação nessas regulamentações do presidente Bolsonaro. E é isso que está acontecendo. É isso que os grandes jornais como G1, UOL, Metrópolis estão publicando. O que eu já venho dizendo para vocês, ó, há muito e muito tempo os jornais estão publicando. Inclusive, saiu agora há pouco tempo no jornal da Globo. A Globo informando que o presidente Bolsonaro, ele sancionou o empréstimo consignado para vocês, os beneficiários do Auxílio Brasil, depois ele sancionou ali, publicou no Diário Oficial da União o decreto ali com as regulamentações e agora o jornal informou a mesma coisa que eu vinha dizendo há muito tempo aqui a vocês, que o Ministério da Cidadania vai liberar essas normas, que é um complemento dessas regulamentações, não é? Agora, entendam o seguinte, esse aqui foi a publicação, essa aqui foi a publicação no Diário Oficial da União, do decreto do presidente Bolsonaro regulamentando o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E foi bem claro aí nesse decreto, quando ele diz o seguinte, vejam só, regulamenta o artigo 6º, a linha B, da Lei 10.820. Esse artigo 6º da linha B, ele trata exclusivamente do empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Porém, está aí surgindo milhões e milhões de perguntas. Jefferson, me disseram que só faltava essa regulamentação, que só era o presidente Bolsonaro fazer isso. Eu digo a vocês, vocês estão buscando informações em canais que não pesquisam, que não leem, que não sabem detalhar o que de fato vai acontecer, todo o procedimento. E aqui vocês sabem muito antes do que essas outras pessoas, não é? Então, meu querido e minha querida, vamos agora para as principais perguntas que vocês estão me fazendo. E é essas que vão aparecer agora na sua tela. Vejam só. Pois bem, como vocês estão vendo aí, primeira pergunta que estão me fazendo, e muito, é o seguinte. Doutor Jefferson, quando vou poder pedir o empréstimo do Auxílio Brasil? Vejam aí a resposta. O decreto pelo presidente Bolsonaro, publicado no Diário Oficial da União, não definiu quando o empréstimo poderá ser disponibilizado pelos bancos e instituições financeiras. O texto diz que o Ministério da Cidadania deverá publicar outras regras com detalhes do empréstimo, como quais benefícios podem ser excluídos da base de cálculo na hora do desconto da dívida. Ou seja, meu amigo e minha amiga. Essa primeira pergunta aí. O Ministério da Cidadania, nas regras que ele vai publicar, ele vai dizer ali, pode dizer juros, taxas, quais ali os critérios de descontos, dentre outras coisas que o Ministério da Cidadania vai publicar. A segunda pergunta que vocês estão me fazendo é essa aí. Quanto vou poder pegar de empréstimo? Ou seja, qual o valor que você vai pegar do empréstimo consignado, não é? E vejam só, no decreto, o governo afirma que o desconto do pagamento do empréstimo não poderá ser maior que 40% do total do benefício. Esse limite inclui outros empréstimos tomados antes da regulamentação da nova lei. Então prestem muita atenção aí no que eu vou dizer pra vocês. Vejam só, se você pegou o empréstimo com o seu Auxílio Brasil ali, determinando o seu Auxílio Brasil, você não poderá comprometer mais que 40%. Exemplo, você foi liberado aí esse empréstimo consignado. Você fez ali o seu pedido ali com 10% do valor que você ganha. E depois você vai solicitar o restante. Aí você chega assim e diz, eu quero pegar 40%. Não pode, porque você já pegou 10%. Então você vai ter ali 30% que poderá comprometer um total de 40% do seu valor que é descontado em folha. Então nós temos que aguardar essa liberação do Ministério da Cidadania. E nesse último parágrafo diz o seguinte, O Ministério da Cidadania informou que o limite é de 40% sobre o valor permanente de R$ 400 do Auxílio Brasil. Várias pessoas me perguntando, Jefferson, vai ser em cima dos R$ 600? E eu sempre falei pra vocês, não pessoal. É em cima dos R$ 400 permanente. Já que o auxílio de R$ 600 só vale até dezembro. Na prática, as pessoas só poderão ter desconto de R$ 160 por mês no benefício para pagar as dívidas. Como eu sempre falo pra vocês aqui, Jefferson, e se eu ganhar R$ 600 de forma permanente? Se eu ganhar o meu valor de R$ 600 com o acréscimo de R$ 200, ganho R$ 800 por mês. Quanto que vai ter de desconto pra mim? Então, o seu Auxílio Brasil, ele é de R$ 600, entendeu? E o acréscimo de R$ 200 torna-se ele de R$ 800. Então, você vai conseguir comprometer 40% do seu Auxílio Brasil. Se for ali R$ 400, vai ser 40% de R$ 400. Se você recebe de Auxílio Brasil R$ 600, vai comprometer 40% dos seus R$ 600 do Auxílio Brasil. Então, não contem com esse aumento de R$ 200, tá bom? Para pedir o empréstimo. Entendido? Tranquilíssimo, agora volte aqui pra mim. Pois bem, várias pessoas têm me dito, Jefferson, mas é tanta coisa, tanta coisa pra liberar um empréstimo aí do Auxílio Brasil. De fato, pessoal, como eu havia dito anteriormente, quando se trata do povo, demora e muito, e muito. Agora, quando se trata de interesses políticos, de qualquer político, tá? Eu não tô falando de A, de B, não. De qualquer político. É rapidinho, principalmente deputado e senador, não é? Agora, vejam só. A previsão de liberação desse empréstimo consignado é na última semana ou início do mês de setembro, como o ministro da cidadania havia dito pra vocês em um vídeo que eu trouxe aqui. E eu já tinha informado isso pra vocês no dia 4, se eu não me engano, ou foi no dia 5, que eu disse, olha, pessoal, nós obtivemos informações diretamente do Ministério da Cidadania que o empréstimo consignado deve estar sendo liberado pra vocês na última semana ali do mês de agosto. Lembram disso? Pois bem, aqui vocês têm a informação de qualidade, tá? E sem enrolação. Agora, o que falta pra você pegar ali o valor do empréstimo consignado? O que falta pra você saber quanto, de fato, você poderá pegar? Falta o Ministério da Cidadania liberar essas normas, ou seja, publicar essas normas diretamente ali no site do Ministério da Cidadania. E assim que nós obtivermos essas normas, nós vamos estudá-la e vamos passar pra vocês nos mínimos detalhes pra que vocês fiquem ali cientes do que pode e do que não pode fazer. Entendido aí? Então, eu já peço com enorme carinho. Já curte, se inscreve em nosso canal e compartilha com todo mundo e fica ligadaço. Ligadaço aqui porque a qualquer momento eu posso vir trazer essa informação pra vocês, hein? Pois bem, e vocês estão me perguntando muito, Jefferson, e a financeira que é parceira do seu canal ainda está fazendo o pré-cadastro? Sim, ela está fazendo o pré-cadastro, sim. Se vocês quiserem, também o link está aqui na descrição deste vídeo e fixada no primeiro comentário. Agora, lembrem-se, só façam esse empréstimo se for para investir ou para uma grande necessidade. Entendido? Tranquilíssimo? Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!